Olha só, a construção civil, mesmo nesse período de pandemia, a construção civil se manteve ativa e em alta, ajudando muito aí para o aquecimento da economia. E desde a construção civil, dos pequenos empreendimentos de reformas aí, os treslagoenses continuam, né, movimentando bastante este setor. E o PROCON, inclusive, de Tres Lagoas, realizou uma pesquisa de preços dos materiais da construção civil. E essa pesquisa apontou uma variação considerável. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Construir ou reformar a construção civil sempre se manteve ativa. Seja grandes obras ou pequenas construções, o setor vem aquecendo a área econômica de Tres Lagoas. E nesta pandemia, as pequenas reformas estão aquecendo o setor, tanto nas contratações, quanto nas vendas. A construção civil sempre esteve aquecida. De janeiro até maio deste ano, esta loja houve um aumento nas vendas de 25%. Sempre esteve bem aquecido, desde o início da pandemia. As pessoas estão reformando, estão investindo, construindo novas casas para venda. Eu acredito que as reformas sejam porque as pessoas estejam mais em casa durante toda essa pandemia. Então, acaba investindo um pouco mais. Mas o consumidor precisa estar atento e a melhor ferramenta para a economia é a pesquisa. Foi pensando nisso que o PROCON realizou uma pesquisa de preços entre os dias 25 a 31 de maio deste ano no comércio da cidade. A construção civil é um setor da nossa economia que tem gerado muito a economia em torno do oferecimento da mão de obra. Então, o setor civil é um setor que não para. E Tres Lagoas não é diferente. Por onde você anda, todos os bairros que você anda, você vê construções. E isso não se limita à classe A, B. A gente vê principalmente na classe C, D e E, construções. Seja simplesmente na questão de um fechamento de um muro, de um terreno, ou na troca de telhas das casas, uma reforma dessas casas também. Tudo isso precisa de materiais de construção. E pensando nesses públicos, nas pessoas que vão estar investindo ou construindo o seu imóvel para morar, é que o PROCON resolveu adotar mais esse item dentro do cronograma de pesquisas. Nós somos um cronograma por ano e nós queremos elencar mais esse item, que é a pesquisa de preços de materiais de construção. E é preciso pesquisar. O PROCON de Tres Lagoas encontrou uma variação de preços que pode chegar a 50%. O cimento de 50 quilos pode custar R$ 36,00, mas se andar um pouquinho, o consumidor encontra por R$ 31,00. A telha de Eternite, com 2,44 metros por R$ 1,10, tem uma variação ainda maior. Em uma determinada loja, ela custa R$ 119,07, mas pode ser comprado por R$ 69,01. A caixa d'água de mil litros pode ser encontrada por R$ 625,76. Mas se pesquisar, olha só a variação, ela custa em uma outra loja R$ 399,70. Realmente, a gente vê uma diferença enorme do menor para o maior preço. O menor preço da caixa d'água de poletileno de mil litros, o menor preço é R$ 399,90, e o maior preço foi encontrado ao preço de R$ 625,76. Então, são mais de R$ 200,00 de diferença. Esses R$ 200,00 dá para esse cidadão, para esse consumidor, adquirir, seja na aquisição de um prego, seja na aquisição de uma porta, na aquisição de outros materiais também, que serão úteis para a construção ou para a reforma do seu estabelecimento. Esse é o propósito do PROCON. A pesquisa completa pode ser conferida no site do PROCON de Três Lagoas.